Opa, tudo bem? Eu sou o professor Renato Oliveira e estou aqui para fazer com vocês uma aula de matemática para a prova de PESMA. Antes da gente começar, inscreva-se aqui no nosso canal e ative as notificações, porque se você está sofrendo com a matemática para esse concurso, preste atenção que sua vida vai mudar a partir de agora. Então vamos lá comigo, começando aqui a nossa questão. Galera, uma das maiores dificuldades que você tem é não sei interpretar o problema. Então, para isso, deixa eu te falar uma coisa, para isso, vem comigo que eu vou te mostrar, vou te falar sobre a Semana da Matemática RDM, que a gente vai acabar com isso. Mas para começar, você precisa entender uma coisa que nós desenvolvemos no método MPP, que se chama método 250. que com o método 250 você aprende. O que é o método 250? Você, só de ler, já resolve 50% da questão. É sério, porque 50% da questão consiste em você identificar o que o problema quer. Então vamos lá. Um agente administrativo observa que o número de documentos recebidos para protocolo aumentou um determinado período de 2.400 para 3.048. Então foi de 2.400 para 3.048. Este aumento equivale percentualmente a... Ele quer o quanto esse aumento equivale percentualmente, percentual. Olha você. Caramba, Renato, o problema é de quê? Olha o método 250 como ele é poderoso. Percentual, porcentagem. E aí, o que a gente vai fazer? A gente tem o antes e o depois, né? Vamos botar assim, antes, do aumento e o depois, para ficar legal. O antes foi 2.400. O depois foi 3.048. Então eu quero saber qual é o aumento. Então eu quero o aumento da parada. O que é que eu vou fazer? Eu vou botar aqui o aumento. Primeiro. Quanto aumentou? Ó, no início eu tinha 3.040... Perdão, 2.400. Depois eu passei até 3.048. Então quanto aumentou? 3.048 menos 2.400. Isso que aumentou. Vou fazer essa conta aqui. Ó, se liga. 3.048 menos 2.400. Aqui dá 8. Aqui dá 4. Aqui vai ficar 2. 10 menos 4, 6. Ou seja, o aumento foi de 648. Show? Esse foi o aumento. Agora, fica ligado. Você fala a vida inteira que não sabe porcentagem. Então preste atenção para você aprender. Porcentagem, já vai preparado para fazer uma reglinha de 3 e multiplicar cruzado. Estamos combinados? Reglinha de 3 e multiplicar cruzado. Sempre vá preparado para isso. Deixa eu apagar isso aqui. Sempre vá preparado para isso. E nessa reglinha de 3, você precisa saber que o total sempre é 100%. Então vamos lá. O total 2.400 é 100%. E aí ele quer o aumento. O aumento é 648, que é x%. Show de bola? É isso que ele quer. Mas Renato, por que o total é 2.400? Porque para você ter aumento, você partiu de um valor menor. Então por isso. E também, geralmente, nas questões, o primeiro valor é o 100%. Mas enfim, a ideia é a primeira. Agora, o que eu faço? Multiplico cruzado. Vamos lá. 2.400 vezes x dá 2.400x. 648 vezes 100 dá 64.800. Então o x é 64.800. Deixa eu ver aqui. Vou deixar só a tela, que aí não tem problema. 64.800 divididos por 2.400. Tudo bem? Esse é o valor de x. Agora eu tenho que fazer essa conta. Corta esses dois zeros. E presta atenção no que eu vou te ensinar agora, que é muito poderoso. O que é muito poderoso? Olha só. Na hora que você for dividir para encontrar a resposta, olhe sempre para a resposta. Se você olhar aqui, 2, 2, 2, 2. Ou seja, o primeiro número é 2. Então, vai ser 2. 2 vezes 24 dá 48. Para 64 falta 64 menos 48. Aqui vai dar 5. 14 menos 8. Faltam 16. Agora, 1, 68. Olha o segundo. 1, 3, 5, 7. Vai ser 1, 3, 5, 7. Isso daí vai ser 7. Por que vai ser 7? 7 vezes 4, 28. 8, 14. Vai dar certinho. 1, 6, 8. Então, olha como é poderoso isso. Por que isso é poderoso? Vamos ser sinceros. Antes de você conhecer o método, você ia ficar pensando quais eram os números. Aqui você não pensa. Eles já estão ali. Então, 27%. Gabarito, letra D de dado. Marca aí o V da vitória. Esse é meu gabarito. Show? Não erre mais isso. Por favor. Pelo amor de Deus. Eu não quero que você erre mais isso. Tá bom? Vamos lá para o próximo. A razão entre o número de homens e de mulheres funcionários da firma W é 3 quintos. Então, a razão de homens e mulheres é 3 quintos. Sendo N o número total de funcionários, o número de homens mais de mulheres, um possível valor para N é... Aí você... Meu Deus! Como é que eu vou fazer isso, Renato? Vamos lá. Primeiro, o que é a razão? É uma coisa sobre a outra. Então, a razão do número de homens para o número de mulheres é 3 quintos. 3 sobre 5. Aí ele é em um total. Ele quer um possível... valor... Ele quer um possível valor para o total. Ele quer um possível valor para o total. Correto? É exatamente isso que ele quer. É exatamente isso que ele quer. Impossível valor para o total. E você... Caraca, como é que eu vou fazer isso? Galera, tem o nosso mantra. Questão que te dá razão. Então, coloca o K que vem a solução. Eu vou colocar o K aqui para você entender melhor. Então, aqui é 3K e 5K. Correto? Vou puxar para cá também. 3K e 5K. Logo, o total, pessoal, vai ser 3K mais 5K, que é 8K. Como assim? Vamos lá. Toda questão de razão, você coloca o K que teve a solução. Eu coloquei aqui embaixo o link de uma aula de razão que eu ensino isso. Aqui no YouTube mesmo, gratuito. Então, acabou a aula, assiste. Agora, homem é 3K, mulher é 5K. Logo, o total é a soma da 8K. O que significa o K aqui? Significa que esse número aqui, o total, é um múltiplo de 8. Ah, deixa eu ver se eu entendi. A gente coloca o K, por quê? Porque quando eu boto essa razão, o número de homens é um múltiplo de 3. E o número de mulheres é um múltiplo de quem, galera? De 5. Então, quando eu somo, o total é um múltiplo de 8. O que eu vou ter que fazer aí? Eu vou ter que ver qual das opções tem um múltiplo de 8. E dessas opções, só a letra D. 54 divididos por 8. 54 dividido por 8, né? D não, 54 não, né? Vai ser a letra 56, né? 56. Hoje eu tive 7, 56, correto? Então, não é 54, perdão. Eu tenho que ver qual dessa aqui é múltiplo de 8. Qual das opções é múltiplo de 8? Só a 56. Porque se eu pegar 56 e dividir por 8, vai dar 7 e resto 0. Correto? Então, qual que é 56? Um possível valor para o total é 56. Por quê? O total, obrigatoriamente, ele deve ser múltiplo de quem? Múltiplo de 8. Muito bom. Churibola? Então, a única opção correta é a letra E. Ai, meu Deus, Renato. Nessas questões, pode ter mais de uma? Não, para ter mais de uma, ele tem que mudar completamente aí o que ele pediu. Show? Beleza? Então, bora lá. Entendendo isso daí, assista. Se você pegar o que eu te ensinei aqui na primeira questão de porcentagem e aplicar, você vai detonar. Não adianta nada você vir aqui, assistir a aula e não aplicar. Não adianta nada. Perder o seu tempo, sinto lhe dizer. Agora, se você vir aqui, assistir a aula e aplicar, você vai ver a transformação acontecendo. Conforme acontece com todos os nossos alunos, é o caso da Thaís aqui. Olha o caso da Thaís Muniz. Muito legal. Gente, não conhecia o método MPP. Fui a um aulão um dia antes da prova. Prova de PEF. Tá? Prova de PEF. Amei a dobradinha. E podem acreditar, acertei 10 questões com o que aprendi em apenas um dia. Super recomendo as aulas com esse professor maravilhoso. Gratidão por dividir um pouquinho do que você sabe conosco. Obrigado. Obrigado, Thaís. Eu que agradeço. Deixa eu voltar aqui. Vou falar com vocês. Vamos lá. Eu que agradeço, né? De você ter ido na dobradinha PEF. Nós fizemos a dobradinha de véspera. Matemática portuguesa. Eu na matemática, Débora no português. Quando sair o digital de PEI, vai ter também. Vai ter imersão. Vão ter aulas presenciais comigo. Vai ter imersão. Vai ter dobradinha. Vão ter vários aulões sensacionais. E esse foi na véspera. Ela foi só com ele e conseguiu. Caramba, Renato. Eu quero ficar por dentro disso. Se você quer ficar por dentro dos meus aulões presenciais, envia uma mensagem para esse número aqui. 9975. Deixa eu só confirmar aqui que eu não sei de cabeça. 9754281. Envia essa mensagem. Mas só se você quer saber, quer ficar por dentro. Quando sair o edital de PEI. Está a previsão aí. Todo mundo zoom, zoom, zoom para sair em janeiro, né? Quando sair o edital de PEI, para saber dos meus aulões presenciais. Então, manda uma mensagem com... Eu quero... Eu quero os aulões. Manda uma mensagem com essa frase, que eu vou te colocar lá na lista. E todo aulão que eu tiver, você vai receber em primeira mão. Vai participar da Prevenda exclusiva. Vai garantir o menor investimento para estudar comigo presencial e com o MPP também, porque vai ter imersão. Show de bola? E aí, está o relato da Thaís. Não conheceu o método. Foi em um dia. Foi uma manhã. Foi de nove às três, se eu não me engano. Nós ficamos lá. Nesse dia, foi muito proveitoso. E ela conseguiu estar aí. Dez questões com que aprendeu em apenas um dia. Óbvio. Dá para aprender o dinheiro? Dá. Mas não é o recomendado. Você tem que estudar mais. Show? Então, bora lá. Próxima. Vamos para essa daqui, ó. O que diz essa questão para a gente? Um comerciante resolveu dividir parte do seu lucro com seus três empregados em partes diretamente proporcionais ao tempo de serviço. Palavrinha, sublinha, que ela é muito importante. Se a quantia distribuída foi 69 mil, o cara empregado está na casa, respectivamente. Há cinco, oito e dez anos, o empregado mais antigo, ele quer o mais antigo. Ele quer quanto mais antigo recebeu. Aí você, meu Deus, Renato. Como é que eu vou fazer isso? Simples. Se liga. Você vai separar aqui o total. Qual é o total, galera? O total são 69 mil. Vou tirar a cadeira mais para frente. Pronto. Foi. Total são 69 mil. Aí ele falou isso daqui, ó. Diretamente proporcionais. Galera, sempre que falar diretamente proporcional, o que você faz? Coloca o K. Falou diretamente proporcional, coloca o K. O que você vai fazer? Você vai colocar o K nos valores. Aquele K mesmo. Porque quando ele fala que é diretamente proporcional, ele está falando que todos os números são múltiplos daquele. E eu tenho que achar qual. Então, bota o K. Então, o primeiro é 5. Vai ficar 5K. Segundo é 8. Vai ficar 8K. Terceiro é 10. Vai ficar 10K. Tudo bem? E aí, ele pede o funcionário mais antigo. O mais antigo é o 10K. Show? Se liga. O total, galera, sempre é a soma de geral. Então, vai ficar 5K mais 8K mais 10K igual a 69 mil. Tudo bem? 5 mais 8, 13, mais 10, 23. Então, vai ser 23K igual a 69 mil. 23 está multiplicando. Vai para lá, dividindo. 69 mil divididos por 23. Isso daí dá 3 mil. Deixa eu ver se estou na frente. Estou na frente, né? Deixa eu trocar aqui. Fazer aqui a transição. Pronto. Então, está aí. 3 mil. Então, o K é 3 mil. Está aí. Show? Daí, ele pediu o mais antigo. O mais antigo, galera, é o 10K. Correto? O mais antigo é o 10K. Então, vai ficar 10 vezes 3 mil. Que dá 30 mil. Está aí. Show? 30 mil. Qual é a letra correta? A letra D. Marco V da vitória. Show de bola? Tranquilo. Beleza, 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 beleza. Então, bora lá para a próxima. Próxima questão. Vamos lá. Considere que 12 carteiros... Está falando aí de 12 carteiros. 12 carteiros levam 21 minutos na triagem de certa quantidade de correspondência. que todos os carteiros trabalham com a mesma eficiência. Nesse caso... Perdão. Se esses carteiros forem agrupados outros dois com igual eficiência, então o tempo necessário para a triagem da mesma quantidade... Vai ser... Vai ser... Ai, meu Deus. Então, vamos lá. Vamos separar aqui. Não fica com... Ai, meu Deus. Mete a cara, perde o medo. 12 carteiros levam 21 minutos. Aí, ele fala... Nesse caso, os carteiros forem agrupados outros dois. Então, eu já tenho 12. Vão ser agrupados mais dois. Depois, eu vou ficar com 14 carteiros. E aí, isso vai levar X minutos. Tudo bem? Regrinha de três. E eu vou te ensinar o método do Fica em Cima agora. Como é que é? Deixa eu voltar aqui. Dá para eu voltar. Como é que é o método do Fica em Cima, Renato? O método do Fica em Cima é muito legal. E a gente não está preocupado se é direto ou é inversa. A gente faz o quê? A gente monta ali e vai ser feliz. Então, vem comigo. Como é que fica a parada? Primeira coisa que você tem que analisar. Você sempre começa analisando onde só tem número. Do 12 e o 21. Então, vamos lá. 12 carteiros levam 21 minutos. Se eu tiver mais carteiros, eu vou levar menos tempo. Eu vou ter mais gente trabalhando. Logo, eu levo menos minutos. Então, eu coloco menos ali. Lembrando que eu só boto o sinal do que acontece na coluna do X. No caso, menos minutos. Está legal? Eu boto isso. Só esse. A partir de agora, é o processo. É o método. O método, a primeira coisa que você vai fazer, você vai botar aqui assim, ó. X igual traço. Vou botar assim, X igual traço. E agora, por que o método do Fica em Cima? Porque a gente só se preocupa com quem fica em cima, literalmente. Lembra, sempre o número, anota isso aí. O número da coluna do X sempre fica em cima. Repete. O número da coluna do X sempre fica em cima. Qual o número da coluna do X aqui? 21. Então, 21 vai ficar em cima. Vezes. Agora, anota isso. Na outra coluna, o sinal mostra quem fica em cima. Se o sinal for mais, esse daqui eu vou botar aqui, ó. Mais, maior, fica em cima. Se o sinal for menos, menor, fica em cima. Tá? Então, vamos lá. O sinal aqui, galera, ele é bem simples, ó. O sinal aqui, ele é mais ou é menos? Ele é menos. Então, o menor fica em cima. Qual o menor número nessa coluna? 12. Então, o 12 vai ficar em cima e o 14 vai ficar embaixo. É isso. Tá? Entendeu? Se fosse mais ali, o 14 ficaria em cima. Tá legal? Agora, é só resolver essa conta. Eu vou dividir aqui, ó, o 21 e o 14. Por 7, pra diminuir minha conta. Aqui vai ficar 3 e aqui vai ficar 2. Legal, né? Agora, vamos lá. Vai ficar 3 vezes 12 sobre 2. 36 sobre 2. Opa, calma aí. 36 sobre 2. Deixa eu apagar. 36 sobre 2. Isso daí dá 18. Deixa eu ver aqui. Tá com o texto de espaço. 18 minutos. Então, qual é o meu gabarito? Letra B. 18 minutos. Maravilha, né? Matei a questão. Método fica em cima na mente. Show? Tranquilo. Dá o teu pause. Copia. Reveja isso daqui, que isso daqui é muito poderoso. Esse método serve. Não é o caso de vocês, que na prova de vocês só carrega os 3 simples. Mas quem tá assistindo aqui e não vai fazer essa prova, esse método serve tanto pra regras 3 simples quanto pra composta. Assista. Há diversos vídeos que eu já fiz. Tá bom? Bora lá, então. E aqui estão minhas redes sociais. Se você quer mais conteúdos como esse, esteja inscrito aqui no nosso canal. Inscreva-se aqui no nosso canal. Que todo dia tem vídeo. E vai pro nosso Instagram e Facebook. Porque todo dia tem vídeo lá também. Tá? São outros vídeos. Não são esses vídeos daqui da semana. São outros. São dicas sensacionais que você vai aprender. Esse é o primeiro passo pra você aprender matemática racional e transformar a sua vida. Tá bom? Aqui estão as redes sociais do Marcão também. Se segue. Tem dica todo dia. E se você quer chegar no próximo nível, esse é o curso que vai fazer você chegar lá. E eu tenho um convite pra você que chegou até aqui e tá de parabéns. Do dia 9 do 12 a 15 do 12, nós vamos fazer a semana da matemática e RLM. O que é a semana da matemática e RLM, galera? Vai ser uma semana inteira de aulas exclusivas. Mas olha só. Não vai ser aqui no YouTube. Você, pra participar, você tem que se inscrever aqui embaixo. Aqui embaixo tem o link. Semana da matemática e RLM. É bem simples. Você vai deixar seu e-mail e tal. E a gente vai enviar pro seu e-mail. Então fica ligado nos e-mails do matemática pra passar. Que nós vamos enviar o link das aulas lá pra você assistir. Nessa semana você vai aprender o quê? A interpretar os problemas. Que é a maior dificuldade que você tem. Tá? Você vai aprender a ganhar confiança pra resolver as questões. Porque nós vamos te ensinar o R. O que é o R? R. Vai na semana que eu te explico. Nossos alunos têm acesso a isso. Vamos te ensinar o R. E você vai ver que vai ser muito mais do que uma semana de alunos gratuitos. Vai ser uma semana de transformação e aprendizado na sua vida. Então não perca. Inscreva-se aqui. Tem muita coisa boa. Você vai aprender os princípios muito legais do meta do MPP. Show? Beleza? Inscreva-se aí. E se você quer assistir o nosso curso de Pay. Uma aula do nosso curso de Pay. Clica no curso que está aqui embaixo. Que vai lá. Tá? E essa mensagem eu acho que eu já coloquei. Mas eu gosto muito dela. E ela faz muito sentido pra gente. Inclusive isso daqui. Essa foto é uma foto da imersão. Essa foi a imersão lá de Campo Grande. Que nós fizemos. Campo Grande é um bairro aqui no Rio de Janeiro. Fizemos imersão no bairro de Madureira e no bairro de Campo Grande. Foi imersão. Foi sensacional. Tinham 182 pessoas aí. Todo mundo ficou do início ao fim. Foi uma imersão um dia inteiro. Só tem hora pra começar. Nove horas. Terminar. A gente termina na hora que responde as 50 questões. Questão 50 resolvida. A gente termina. E a frase é. O impossível é possível. Faz total sentido pra mim. Não sei pra você. Por quê? Eu vivo diariamente pessoas que achavam que era impossível aprender matemática. Vendo que é totalmente possível. Então te aguardo. Na semana da matemática e relém. Pra gente começar a mudar essa história. Valeu, galera. Um beijo. Até a próxima.